vi uma outra visão aí com ela de risco que ela tava correndo e vi ela em uma cama de hospital então o negócio parece que não está muito bem aí, muito bom pra essa moça ela pode tá vivendo um processo de um fim de ciclo na vida dela essa sensação e talvez por isso é delicado até mesmo pra riscos relacionado a vida dela esses processos de fim de ciclo de fim definitivo que me fala a cartinha da morte encerrando aqui, inclusive pode ter sido um momento que ela se sentiu mais fragilizada tem toda essa questão dessa coisa das pessoas enxergarem ela uma mulher inabalável uma mulher forte e tudo mais sim, ela é é mas principalmente esse ano eu acredito que ela pode ter se sentido mais vulnerável que ela pode ter se sentido mais assim cara refletir sabe sobre a vida e perceber que a vida não é tudo isso toda toda a perspectiva a visão de vida que ela tinha ela pode ter mudado eu já cansei de falar aqui pra vocês quando a pessoa ela tá correndo algum risco né a vida dela está em risco de alguma forma ela sente é automático que ela entre nesse processo assim de dar mais valor de repente a vida dar mais valor as pessoas à volta dela ficar mais sensível mais sabe talvez até mesmo isso essas questões da saúde dela ela teve inclusive indico que continue cuidando ela teve uma questão ainda da saúde dela recentemente aliás ficou internada se eu não me engano mas não é algo que eu vejo ainda superado talvez aconteça ainda alguma coisa eu falei pra vocês do que eu tive né da visão que eu tive dela numa cama de hospital então continua me alertando aqui com relação à saúde dessa moça ela precisa cuidar ainda tem risco relacionado à saúde dela e principalmente riscos no caminho dela